A Justiça Federal será responsável pelo julgamento das ações sobre os crimes ambientais envolvendo o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em novembro do ano passado. Gabriela Faria tem os detalhes. A decisão individual é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, ao julgar um conflito de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram investigações para apurar os crimes ambientais, só que a Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou o inquérito policial e enviou os casos para a Justiça Estadual. Daí surgiu o conflito sobre a competência para o julgamento dos crimes ambientais. Na decisão, o ministro Nefe Cordeiro observou que tanto o MPF quanto o Ministério Público Estadual defenderam o envio do inquérito à Justiça Federal. Com isso, foi decidido que no caso, a competência para processo e julgamento de possível ação penal é do Juízo Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais.